Olá pessoal, pra quem me conhece meu nome é Roberta, pra quem já me conhece sabe que eu faço um vídeo sobre perfumes, hoje eu vim fazer um vídeo sobre perfumes, mas é diferente, hoje vai ser sobre toda a minha coleção, então assim, eu vou fragmentar os vídeos porque eu falo super devagar, eu não tenho pressa, eu não tenho pressa com nada, não tô com pressa, eu acho que quem tá vendo o vídeo também não tá com muita pressa, então assim, quem quer ver vídeo sobre coleção de perfumes, senta aí, toma um caputinho bem gostoso, ou se tá muito calor, toma um chá gelado ou um suco e relaxa, que esse vídeo vai ser longo, mas eu vou, eu vou, como eu falei, eu vou fragmentar ele porque não vai dar, né, fazer um vídeo só é complicado, a minha coleção de perfumes tem quase 20 anos, eu comecei quando eu tinha 14 anos e já acabei de ver minha idade, eu vou, realmente, eu vou fazer 34 em março, gosteira, fiz a idade, me liga, bom, e eu comecei colecionando miniaturas, eu já falei em outro vídeo isso, eu tô super, hoje eu tô, eu não esqueço de nada hoje, hoje eu tô lembrando de tudo, não tô nem usando minha lousa, viu, porque eu comprei uma lousa, uma caneta piloto, que agora eu não vou esquecer mais de nada nem de ninguém, porque eu não quero ver neguinho, né, neguinho falando, ah, desmemoriada do Nordeste, não, hoje não vai ter isso não, a partir de hoje sou outra pessoa, essa pessoa chata, aquela pessoa que não erra nada, mentira, eu vou esquecer já já, não tem nada escrito, bom, voltando, da minha coleção, comecei com miniaturas, eu comecei quando eu tinha 14 anos, ia fazer quase 15 anos, eu me cantei quando eu vi um estouro de miniaturas, quando eu vi, a primeira vez que eu viajei pra fora do Brasil, e fiquei louca, né, mas eu não sabia que miniatura era mais caro que perfume, bem complicado colecionar, então eu dei uma estagnada nas miniaturas, agora eu tô nos grupos aí que o pessoal vende muitas miniaturas maravilhosas, eu fico só de olho, mas por enquanto eu não posso, esse vídeo vai começar falando pra vocês os perfumes da direita, da minha direita, que é a esquerda de vocês, para a direita, eu não contei quantos perfumes eu tenho, eu já falei em outros vídeos que eu tenho uma média de 100 perfumes, mas eu coloquei todos, todos, sem discriminação, sem, sabe, são todos os perfumes mesmo, é, é, do meu chanelzinho, que eu gosto, até o básico pra dormir, o, o quase, é, é, ai, acabei de esquecer, como é que chama, meu é, é, splash, eu tenho um splash, eu tenho um celebridade, eu disse que não tinha, mas tenho que eu acabei de achar hoje, e eu vou dar uma passadinha aqui pra vocês, pra mostrar, tá, vamos ver se a câmera vai ajudar, fazer um barulhinho, vamos começar aqui, desse lado cá, desse lado cá, desse lado cá, tá os perfumes nacionais, na frente tá, alguns argentinos, que já me perguntaram até no grupo, depois eu falo grupo, na frente tá uns perfumes da Zara, deixa eu baixar mais um pouquinho, aberta, isso, aqui tem algumas miniaturas minhas, e aqui começam os outros perfumes, aqui meu chanelzinho tem que tá na, 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 na bandejinha, né, porque, eita, cabelo pra atrapalhar, meu Deus, e passando pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, alguns vintage, alguns que, alguns que já não são mais vendidos, outros são vendidos, mas são difíceis, eu gosto muito dessa, dessa, assim, dessa pegada vintage, deixa eu subir mais, que eu já tô em pé, eu gosto muito dessa pegada vintage, dessa coisa, meio, é pra mim até lúdico, né, eu gosto muito de colecionar também sabonetes, não coloquei meus sabonetes, porque é meio complicado a logística, pra mostrar meus sabonetes, eu não tenho um local adequado ainda pra colocar eles, assim, eu queria uma vitrine bem bonita, enfim, vamos começar, eu vou começar desse lado de cá, tá bom, gente, então, se meu cabelo atrapalhar muito, eu vou prender, que eu já tô cheia com ele, acabei de lavar, ele já tá enchendo meu saco, o pop faz nada comigo, e eu reclamando, vamos lá, dá pra ver sim, ah, vou começar falando, peraí, aí vou fazer o seguinte, eu vou subir normal, e trago o perfume pra cá, mais prático, ó, mas gosto de trabalho, né, que coisa, eu vou começar falando do, da última comprinha que eu fiz, que são perfumes da Contém o Grama, o último vídeo que eu fiz com a Catinha, eu falei que perto da minha casa vendia, ainda o meu, como é o nome, o meu, minha, o seu, o nosso, o vosso, mas saiu de linha, né, e ela me desmitiu no vídeo, ela disse, não vende mais de Alberta, aí eu, então não indico mais perfume nacional, não, enfim, eu fui lá no Contém o Grama, e comprei, o Pinkfem, esse daqui que comprei, ele é uma, ele é uma colônia, assim, ele, ele é um pouco, como é que eu posso dizer, ele parece, sabe aqueles, é, aqueles produtos pra cabelo da Morroconol, ele parece, porque a consistência dele, deixa eu colocar a minha aqui, ó, a consistência dele, parece um gel, tanto é que o borrifador é igual de, daqueles pra cabelo, né, esse aqui foi super baratinho, foi 21 reais, essa linha aqui, Pinkfem, esse foi o mais suave que tinha, ele tem um pouquinho de brilho, não vai dar pra ver, porque a luz não vai ajudar, ele tem um pouquinho de brilho, e ele tem o cheiro, igual, pra quem gosta, do Pink Sugar, eu tô falando tão bem inglês, agora eu tô aprendendo com meus amigos, ele tem o cheirinho do Pink Sugar, esse aqui é o mais suave, porque o perfume dele é Pink Sugar Nacional, escrito, e dura, nossa, fixa, eu borrifei lá na Contém o Grama e fixou muito, é muito mesmo, como eu não gosto muito do perfume, muito doce, extremamente doce, eu não tenho nenhum perfume da linha, da linha da Acolina, que é italiana, eu não comprei, eu comprei esse que era o mais suave, mas ele ainda fixa bastante, então quem gosta, quem gosta do Pink Sugar, mas não gosta que ele é tão doce, e queria usar um perfume que fosse doce, barato, e que você se sentisse bem, o bom é se sentir bem, né, esse aqui é uma excelente opção, e o preço vale super a pena, também comprei o Pink Femme Night, esse Pink Femme, ele é bem gostosinho, ele lembrou, sabe qual a versão da Alcoolina, ele lembrou a Gold Sugar, o Gold Sugar, lembrou muito, tem aquele levezinho cheiro de, sei lá, de pudim, de caramelo, de comida, cheiro de comida, ele fixa muito, eu acho que foi R$62,00, mas não sei, só vendo na nota, hein, mas acho que foi isso, e são os lançamentos, né, tem, quer dizer, não tão lançamento, eu acredito que não tá tão lançamento, não, já tem um tempinho, ou posso estar errada, né, Catinha, como sempre, e comprei a versão noite, noite, sem francês, François, né, e a versão de João, eu não comprei, que é um rosinha, bem clarinho, um rosinha bebê, é, a diferença da, da, da fragrância dia e noite, é que dia é doce, e esse noite, ele é mais encorpado, ele tem, tem elementos mais, é, puxando pra o masculino, mas não é um perfume masculino, apesar que tá sendo vendido nas lojas, é, com o perfume masculino, acho que por, não sei, acho que talvez pela, pelo frasco ser preto, né, e, mas é um perfume gostoso, eu gostei muito, achei caro, eu achei caro, porque ele foi 90 reais, 90, é, 90, entre 90 e 98, eu não lembro bem, mas é na casa de 90 reais, eu achei carinho, mas, estou satisfeita com ele, espero que, quem for experimentar, goste, a versão que eu falei pra amanhã, que é um rosinha, bem clarinho, ele é bem docinha, então, a, contê o, a contê o grama tá agora nessa linha de, de pink sugar, eu acho que, tanto ver o, o vídeo, os vídeos do pessoal falando sobre, a, essa linha colina, né, resolveram, né, deram lá uma, averiguado, o que é que o, o que é que o povo tá usando tanto agora, né, então, e fizeram isso aí, foi maravilhoso, pra quem, é, não teve a oportunidade ainda de conhecer, e pra quem quer usar, mas não quer usar com tanta, com tanta potência quanto o pink sugar, que ele realmente é um perfume que dura em mim, nossa, quando eu, quando eu experimentei, acho que foi quase um dia, foi assim, uma coisa absurda, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Ainda nos nacionais, eu tenho um da Mahogna, Mahogna, não é assim que fala, que é uma tarde em Toscana, uma tarde em Toscana, deixa eu ver se rapaz, esse aqui me ama, ele é o primo irmão gêmeo do Narciso Rodrigues, Narciso Rodrigues, deixa eu mostrar o Narciso Rodrigues, esse perfume aqui, esse aqui é o irmãozinho dele, versão brasileira, obviamente que a fixação não é igual, né, mas ele, ele contém os elementos, os aromáticos do Narciso Rodrigues, e é um perfume que valeu a pena a compra, eu achei um preço bom, eu achei a caixinha dele linda, eu guardei, dificilmente eu guardo caixa, fofa demais, e realmente lembra muito o Narciso, ele tem uma fixação um pouco menor, em mim fixou duas horas, né, passou disso, eu já não tava sentindo, só muito rente a pele mesmo, mas pra quem gosta do estilo do perfume do Narciso, se eu não fiz resenha, depois eu vou falar dele, é uma opção brasileira. Vamos para o próximo, perfumes que eu tenho nacionais, eu tenho o Lili Essence, o Lili, esse, essa versão aqui, é a versão original, a embalagem dele, a embalagem não, o frasco dele, era quadrado, e eu já tive, e teve um problema, porque ele vazou todo, eu gosto muito desse aqui, esqueci o nome desse aqui, eu acho um charme, e esse perfume é super floral, ele fixa muito bem, eu gosto muito do desodorante dele, eu acho um delícia, eu uso e misturo com outro perfume, não tô nem aí, tô nem aí, eu gosto, agora ele é um pouquinho caro, ele é 170 reais, então eu acho que pra um perfume boticário, é caro, eu não vou mentir, eu acho caro, o que é que eu tenho mais de nacional? Sim, eu tenho o Luna, que é da Natura, ele tem um cheirinho de cereja, ele, não sei, ele me lembra um pouco o Lave, o Lave, mas muito Lave Belle, mas pouco, bem pouco, bem pouco, ele não fixou bem em mim, mas eu comprei porque tem o meu sobrenome, e guardei, é uma recordação maravilhosa, mais nacional que eu tenho, deixa eu ver, eu ganhei um Toques e Amor na embalagem, no frasco, Roberta, que eu queria, que é o cristal, eu tô esperando o Charisma, Jorge, tô esperando, tô esperando, viu, eu quero comprar mais as outras duas que tem, aqueles tem todos, né, eu quero comprar pra colocar na minha cômoda, no meu quarto, porque aqui esse quarto, esse quarto aqui, o quarto é um closet, mas tem uma cama pra quem vim pra minha casa, é, mas o meu quarto mesmo, ele é totalmente vintage, é, como diz meu primo, é um cenário, ganhei também o Tabu, o Tabu é super difícil de encontrar, e um perfume assim, que tem os seus amores e ódios sobre ele, né, e é um perfume que era usado por miletriz, não interessa, eu adoro, que for vintage, mande pra mim, mande pra mim, povo, eu gosto, eu tenho, ahn, dois colecionáveis da Avon, que eu já, tô toda mais virada, que eu já mostrei, que são máscaras de, de Veneza, são lindos, ahn, acho que de setenta e pouco, de, não, de, sessenta, mil novecentos e sessenta e oito, eu tô muito boa de memória hoje, viu, muito boa, e eu tenho um surreal, oxa, olha eu falando inglês, cabosso Brasil, ele é bem gostoso, ele é um perfume bem verão, mas ele não fixa nada, eu não vou mentir, ele não fixa em mim, gente, não fixa, tá cheio, eu usei duas vezes, não fixo, e pra terminar, perfumes, não, depois eu vou falar da Granada, né, porque a Granada é uma linha parte, eu tenho sim, um perfume celebridade, eu tenho o da Fergie, olha, falei certo ou não, falei errado, Jorge me corre de desperrado, eu tenho esse perfume, nem lembrava dele, juro por Deus, que ele tava bem escondido, mas ele é bem gostoso, ele é docinho, ele é floral, ele é bem frutal, mas ele fixa pouco, não sei o que acontece comigo, esses perfumes fixam pouco, eu vou falar agora dos perfumes que eu tenho, que eu trouxe da Argentina, que são os populares da Argentina, eu comprei em farmácia, ok? Eu acho que alguém comentou lá no grupo, eu tenho um grupinho, eu tenho, eu tenho não, gente, o grupo é nosso, eu fiz um grupinho que chama-se Confraria de Perfumeiros, já tem 400 e alguma coisa lá, é, pessoas e assim, eu não tô preocupada com a quantidade não, eu gosto mesmo da qualidade do pessoal, são pessoas super agradáveis, são pessoas que, graças a Deus, até agora não teve nenhuma, nenhuma briga, nenhuma discórdia, espero que não tenha, só paz e tranquilidade, vamos falar de perfumes, vamos falar de coisa boa, então vamos lá pra agora os argentinos, eu tenho esses três aqui, que são os clássicos argentinos, aqui é o céu, o céu, o 1, 2 e o 3, acho que alguém comentou lá, é argentino, eu comprei na Farmacity, que é uma das farmácias mais populares que tem banhos, às vezes é bem fácil de encontrar, esse frasco tá agora assim, mas antes ele era assim, deixa eu pegar um que eu tenho do frasco antigo, é um frasco bem estranho, né, é um céu bem estranho, e agora tá assim, tá? O cheirinho dele, o cheirinho dele não me impressionou tanto, né, eu não consegui remeter a nenhum perfume, é, importado que eu tenha, eles, mas, é, pela cor, obviamente, perfumarem, esse perfume aqui, para o dia, para dias de calor, é o 3, é o verdinho, esse rosinha aqui, é um pouquinho mais adolescente, digamos assim, porque ele é um perfume mais, é, doce, ele é o mais doce, das versões ele é o mais doce, e esse daqui, que é o roxinho ou lilás, depende de como você está vendo aí, eu sou um pouco daltônica, ele é a versão noite, então é uma versão mais balada, mas é um daqui, nossa, me impressionou muito, mudou minha vida, não mudou minha vida não, mas foi, foi bom ter, assim, comprar e sentir, porque muita gente fala sobre eles, tenho também, o Flores, ro, na, rox, rox, é, né, já tem o som de R, rox, como eu falo espanhol, bom, é, esse perfume aqui, ele é o primo parente, pobre, do Flower by Kenzo, mesmo, parece demais, 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 eu disse pobre, porque ele é bem baratinho, minha gente, esse perfume não foi, 20 reais, eu não tenho o Flower by Kenzo, eu tenho o Flower in the air, mas essa florzinha assim, o by Kenzo, é compridinho como esse, mas ele é tortinho, e tem essa florzinha aqui em cima, foi de bem, o que que eu tenho mais aqui? hum, que eu tenho de, sim, eu comprei na VZ, a VZ é uma loja de perfumarias, é, como se fosse a Conteograma, lá na Argentina, então eu achei essa colônia baby, essa colônia baby, é um baby que tem bigode, é um baby que tem pasta, e ele trabalha, ele é executivo, porque eu nunca vi uma colônia baby, tão forte na minha vida, ele parece aqueles perfumes, deixa eu ver se eu consigo associar, se vocês vão lembrar do meu, que é um perfume antigo, viu, é, é, gelate, nossa senhora, parece com gelate, muito, ele é super cítrico, ele parece também, sabe qual, um, é, Dimitri, parece, um baby usa isso, vai ter um enxáquica tremenda, e tem o, hum, o de Grimfruit, ou seja, laranja, tangerina, bem tangerina mesmo, é uma colônia, eu deve ter a minha mãe, e tem o de limão que já acabou, bom, pra finalizar, eu vou finalizar aqui com os perfumes da Zara, pra depois fazer outro vídeo, tô morrendo calor, os da Zara, eu tenho o Sugar Rose, tô demais no inglês, ele é bem gostoso, ele é bem floral, ele é açucarado, ele tem um cheirinho de quero, de, quero, quero, de algodão doce, eu nunca mais conheço algodão doce, ele tem essa, essa pegada de algodão doce, mas não fixa muito não, tá, então não se iludam pensando que vai fixar, não vai, é um perfume para o verão, é um perfume pra adolescente, pra mim é pra adolescente. Tem também o Zara, é, na Corso, na Corso Vittorio, não, pera aí, deixa eu falar italiano com direito, na Corso Vittorio Emanuele, Milano, ele tem uns brilhinhos, quando você fala, deixa eu ver se vai aparecer pra vocês, é uma coisa meio, mágica, ele é bem gostosinho também, ele é floral, ele é um pouquinho doce, ele tem uma notazinha assim, bem de pergamota, mas bem pouquinho, bem pouquinho, não fixa também, eu tenho esse Zara Amba, esse sim, fixa, é muito gostoso, ele é Amba, puro, ele é muito gostoso, ele é uma delícia, mas não vende mais, pelo menos na Europa não vende mais, e aqui no Brasil também não vende não. Tenho o Quinta Avenida, super, super floral, super floral, super adolescente, eu acho que ele também não vende mais, se eu tô falando assim, viu, mas pode ser que tenha aqui. E pra finalizar, eu tenho um masculino da Zara, esse masculino, ele lembra, já tô em dúvida agora, se ele lembra o CK1, misturado com o Versace, o Versace, o Versace, o Versace, peraí, vou aparecer, é o Versace, esse aqui, que é a versão marina, né, então, esse aqui, misturado com o CK, ó, brigada, eu tava morrendo de calor, misturado com o CK1, não be não, tá? Eu acho que é isso, é isso, Brasil, é isso, é esses são meus perfumes nacionais, perfumes da Zara, os perfumes da Granado e da Febo, eu vou falar a parte, porque tem toda uma história, eu gosto muito deles, então, pra você que assistiu o vídeo até o fim, muito obrigada, gente, eu virei várias vezes pra câmera, porque eu tinha que pegar, vou mostrar aqui de novo pra vocês, foi muito rapidinho que eu mostrei, coloquei tudo aqui, tudo, 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 são todos que eu tenho, são esses, então, tem hora que, é normal dar um branco, né, normal, se o povo fica dizendo que eu não tenho memória, mas não é assim, não, só vale 34, não esquece as coisas, né, deixa eu ajeitar um pouco, isso, obrigado por assistir o vídeo, clica no joinha se gostou, se não gostou, não faça nada, lá ver outro vídeo, eu acho muito deselegante isso, viu, eu nunca coloquei um dislike em ninguém, sabe por quê? Porque eu acho falta de respeito, se você não gosta da pessoa, não gosta da voz dela, ai, não gosta do jeito dela, pra que vai assistir o vídeo? Não entendo, não entendo, é sadismo, não, gente, não, arrumar uma coisa melhor pra fazer, né, do que tá dando dislike nas pessoas, coisa feia, faço não, isso é muito feio, um beijo enorme, se inscreve se não for inscrito, eu tô quase chegando a mil seguidores, eu sei que pra muita gente isso não é nada, mas pra mim, nossa, vou fazer até um bolo, a festa, um beijo, gente, até a próxima, tchau!